A CIDADE NO BRASIL Não desprezarás um coração sincero que te busca e depende de ti Quando problemas tentam me afastar de ti Eu me achegarei, ó Deus, prostrado em teu altar Sei que tuas mãos me guardam e me sustentam Meu clamor vai romper limites da terra e chegará ao céu Deus, atende o meu clamor Já não consigo me expressar, tamanha minha dor Deus, atende o meu clamor Já não há forças pra lutar, nem mesmo pra falar Deus, atende o meu clamor Pois sem ti, meu Senhor, eu não conseguirei prosseguir até o fim Eu sei, eu viverei Tudo que Deus planejou para mim Pela fé, eu posso ver Tuas promessas se cumprindo em mim Deus, atende o meu clamor Já não há forças pra lutar, nem mesmo pra falar Deus, atende o meu clamor Já não há forças pra lutar, nem mesmo pra falar Deus, atende o meu clamor Pois sem ti, meu Senhor, eu não conseguirei prosseguir até o fim Deus, atende o meu clamor Deus, atende o meu clamor